Olá, eu sou Cláudia, sou diretora de marketing e vendas em serviços pessoais. Olá, chamo-me Mariana Baj e sou a presidente. Olá, chamo-me Mariana Baj. Sou assessora de direção, diretora de marketing e vendas em serviços pessoais. Os nossos familiares são 100% naturais e são informacionistas. A nossa empresa tem 16 parcerias, internacionais e nacionais, e também as portámos para uma empresa na Espanha. Obrigada.